É assim, depois com o Zanardi é assim, com o Polo 3 é assim. É um regulamento novo. O que aconteceu com esse regulamento? Foi colocado, o que a gente chama de assoalho no carro, com menos pressão aerodinâmica. Qual que era o objetivo? Diminuir a velocidade. Seu objetivo foi por água abaixo, porque o Maurício Cujomin já bateu o recorde mundial de velocidade a 387 km por hora. O carro é seguro? É um tanque. Mostrou isso com o Patrick Carpentier, mostrou isso com o Zanardi, mostrou isso agora com o Polo 3. Mas não está na hora de começar a diminuir essa velocidade não, Tony, porque mexe a aerodinâmica e perde pressão aerodinâmica, aí o carro já não fica mais seguro, já não está na hora de se pensar em uma medida mais dura, porque olha, 387 km de média, meu amigo, isso é velocidade de decolagem de Boeing. Não está na hora de começar a pensar em uma medida mais séria para diminuir a velocidade. Está aí o Roger Penske, mais um carro foi embora, mais prejuízo para ele, Tony. Eu acho que em vez de colocar o defletor que nem colocaram para trampar o assoalho do carro, que faz você perder a pressão aerodinâmica atrás, você poderia diminuir a pressão do turbo. Era simples. Se você diminui a pressão do turbo, o carro com certeza vai andar menos, a segurança vai ser maior, porque esse carro, se você viu as pancadas que o Zanardi deu, que o Carpentier deu nessa velocidade, se diminui um pouco, um pouco menos, o carro vai ser duas vezes mais seguro que isso. Aqui o que aconteceu com o Polo, tem uma ondulação na curva 4, na saída da curva 4, com certeza, o carro com menos pressão aerodinâmica atrás, pegou essa ondulação, subiu um pouco no ar a traseira, ele perdeu a traseira do carro, não conseguiu controlar e está aí. Olha, é uma corrida que você que está aí no Brasil assistindo, está torcendo pelos pilotos brasileiros, tem que torcer também muito para que nada aconteça com todos os pilotos, porque é uma corrida, pelo que mostrou nos treinos e pelo que já está mostrando, que deve ser recheada de acidentes, porque também é a última prova, os pilotos entram em busca de um só resultado, que é a vitória, aquela história, a última impressão é a que fica.